É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Às nove e meia da noite, no Caldeirão de São Januário, Vasco e Fortaleza se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo decisivo, um jogo em que o Vasco entra em campo com a obrigação da vitória. Uma vitória poderá tirar o Vasco da Gama desta situação de dentro da zona do rebaixamento. Não coloco o Vasco dentro da zona de classificação para a Copa Comebol Sul-Americana. Mas, dependendo da sequência de resultados, o Vasco, caso vença a Fortaleza, poderá terminar essa 27ª rodada a apenas 3 pontos de distância do 11º colocado. Então, torcedor vascaíno, é um jogo importantíssimo. É um jogo que ou pode colocar o Vasco fora da zona do rebaixamento e muito próximo de uma competição internacional em 2024, ou é uma partida, meus amigos, que poderá, enfim, trazer trauma ao torcedor com relação ao restante dessa temporada. Pois, em caso de derrota, a situação complicará. Mas, olha, Vascão, a gente vai falar, é claro, sobre esse Vasco e Fortaleza. Porém, o que eu quero trazer aqui a vocês especificamente neste Acorda Vascão é sobre arbitragem. Leandro Pedro Voadem será o árbitro de campo. Já no VAR, teremos aí a arbitragem de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E a gente irá fazer questão de, neste Acorda Vascão, falar sobre polêmicas envolvendo estes dois nomes. Olha, Vascão, coloque aí o seu remédio de pressão do lado do seu sofá, porque para esse jogo, de noite, Vasco e Fortaleza, com Voadem e Rodrigo Guarizo, com toda a certeza, você irá precisar. Muitas polêmicas envolvendo estes dois nomes. Porém, rapidinho, antes de começar este vídeo, antes de deixar aí você muito bem informado sobre o nosso Vasco, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíno. E, ó, Vascaão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação aqui do nosso conteúdo. E também deixe aí, ó, nos comentários o que você espera para essa partida de hoje. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação. Tranquilo, rapaziada? Porém, vambora! Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois como trouxemos a vocês é uma partida decisiva para o nosso gigante da Coreia. O Vasco hoje, às nove e meia da noite, entrará em campo contra a equipe do Fortaleza. Nesta rodada também teremos os nossos adversários neste Campeonato Brasileiro entrando em campo. Bahia entrará em campo contra a equipe do Internacional dentro de casa na Arena Fontenova. Já o Santos, que é outro adversário do Vasco nesta Série A, enfrentará a equipe do Red Bull Bragantino também em casa. Ou seja, essas três equipes que neste momento disputam, né, essa vaga fora da zona do rebaixamento, essa 16ª, 15ª colocação, todas elas estarão atuando dentro de casa. Inclusive o próprio Goiás, que entrará em campo contra a equipe do São Paulo. Para que o Vasco saia dessa zona do rebaixamento na partida de hoje, precisa vencer a sua partida e torcer para que Bahia empate ou perca, né, para o Internacional no Beira Rio e para que Santos não vença a sua partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, que é atual vice-líder do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Se o Santos perder e o Bahia empatar ou perder para o Internacional na Arena Fontenova, caso o Vasco vença, o Vasco chegará à 15ª colocação e se aproxima de vez do pelotão de cima da tabela. A gente vai deixar para falar mais detalhes sobre isso no Fala Gigante, ou aliás, no pré-jogo do Gigante, que sairá por volta das 3, 2h30 da tarde de hoje. Então já fiquem atentos, fiquem ligados no nosso canal. Além disso também, informação importante sobre essa partida de hoje, rapidamente aqui, sobre mudanças. Dentre os 11 iniciais, em comparação com a equipe que entrou contra a equipe do São Paulo no sábado retrasado, as 4 mudanças que devem acontecer, ou aliás, 3 mudanças que devem acontecer se trata da zaga. Aliás, a zaga não, né? Porque o Medel não entrou em campo também contra o São Paulo pela suspensão. Ou seja, o Maicon permanece entre os titulares, Paulo Henrique permanece entre os titulares, porém a mudança começará no meio de campo. Paulo Henrique, que está suspenso, dará a vaga a Marlon Gomes e também ocorrerá uma mudança no setor ofensivo. Paie deverá entrar entre os 11 iniciais e formar a trinca ofensiva com o Ben Guedes e Gabriel Peck. Então, corrigindo rota, não ocorrerá nem 4, nem 3, porém duas mudanças em comparação com a equipe que entrou em campo contra o São Paulo no sábado retrasado. Paie entrará na vaga do Marlon Gomes, formando uma trinca ofensiva. Já Marlon Gomes entrará na vaga de Paulinho Paula em comparação com o jogo contra a equipe do São Paulo. Rui, rapaziada, então atento aí, ligado, porque o Vasco hoje entrará em campo com a obrigação de uma vitória contra a equipe do Fortaleza. Porém, como a gente trouxe, né, vascaíno, a gente está aqui para falar de Vasco e Fortaleza, mas eu gostaria de falar especificamente, neste acordo da Vascão, sobre arbitragem. Porque o Vasco recebeu, é claro, aí, né, nesses últimos dias, a escala da arbitragem para essa partida que estará acontecendo hoje entre Vasco da Gama e Fortaleza no estádio de São Januário. Logo no momento que foi divulgada essa arbitragem, impossível o torcedor vascaíno não se assustar. O árbitro de campo será ele, Leandro Pedro Voadem, do Rio Grande do Sul, assistentes, Bruno Boquidia, FIFA do Pará, e Maíra, deixa eu corrigir aqui a rota, Maíra Mastela Moreira, do Rio Grande do Sul. Já no VAR, teremos Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, árbitro FIFA de São Paulo. Eu quero iniciar aqui, primeiramente, falando sobre Leandro Pedro Voadem, pois é um nome que o torcedor vascaíno ouve e logo se assusta. Um nome que apita jogos do Vasco há bastante tempo. Primeiro jogo que Leandro Pedro Voadem apitou do Vasco da Gama, eu trouxe aqui um relatório completo, foi lá no dia 4 de junho de 2006, no Vasco da Gama e Santa Cruz, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Um jogo que logo foi marcado por polêmica. No primeiro jogo em que Leandro Pedro Voadem, assim, no histórico, a gente conseguiu observar, apitou uma partida do Vasco de Campeonato Brasileiro, o jogo já foi marcado por polêmica. Nessa partida contra o Santa Cruz, na época, houve um pênalti muito mal marcado contra o Vasco da Gama, em lance de uma bola na mão do zagueiro Jorge Luiz. Nenê, um atleta do Santa Cruz, chutou a bola aos 21 minutos do segundo tempo, quando o Vasco venceu aquela partida pelo placar de 1 a 0. Santa Cruz bateu o pênalti e converteu o gol. Outro lance também teve polêmica nessa partida contra o Santa Cruz na estreia de Leandro Pedro Voadem em jogos do Vasco. Um pênalti não marcado a favor do Vasco, cometido pelo goleiro do Santa Cruz, Juninho, sobre Faioli, que era um atleta do Vasco da Gama na época, aos 20 minutos do segundo tempo. A partir daquela momento, saiu empatada pelo placar de 1 a 1 e não houve a marcação de pênalti. O Vasco conseguiu vencer aquele jogo por 2 a 1, porém, na partida, o Voadem deixou de marcar o pênalti a favor do Vasco e marcou um pênalti contra o Vasco da Gama a favor do Santa Cruz, bagunçando a partida. Então, já começou no seu histórico de jogos do Vasco muito mal, prejudicando o Vasco da Gama. E se a gente pega um recorte recente de jogos apitados por Voadem do Vasco da Gama, a gente vê que também é um histórico que preocupa. Em 2012, ele apitou um Vasco Náutico lá na Arena Pernambuco, 5 de agosto, aliás, de agosto não, perdão, de setembro de 2012. Um pênalti não marcado a favor do Vasco da Gama, um pênalti cometido pelo Souza em cima do Newton. Lembra do Newton, os avolantes que vestem a camisa do Vasco da Gama? Um pênalti com os 49 minutos do segundo tempo. A partida terminou pelo placar de 1 a 1, estava empatada e o Vasco não conseguiu vencer o jogo porque Voadem não marcou a penalidade máxima. Foi aquele ano em que o Vasco deixou de ser campeão brasileiro por vários pênaltis não marcados, vocês lembram? Inclusive, no mesmo ano de 2012, o Voadem também prejudicou o Vasco da Gama no jogo contra o Palmeiras lá no Parque Antártico, no Pacaembu, não lembro, onde foi aquela partida, porém foi um jogo no dia 17 de junho de 2012, houve aí um pênalti de Maurício Ramos do Palmeiras sobre o Alexandre aos 39 minutos do primeiro tempo. Um pênalti não marcado. O Vasco foi muito prejudicado nessa partida e acabou não conseguindo conquistar a vitória. E além disso, também vários outros lances. E eu fiz questão de pegar um lance mais recente que Leandro Pedro Voadem se envolveu em polêmica. Um lance no Campeonato Brasileiro de 2020. Um lance que o Vasco acabou sendo derrotado pelo Red Bull Bragantino, pelo placar de 2, aliás, de 4 a 1 em Bragança Paulista. Vasco vinha muito bem na partida e quando perdia pelo placar de 2 a 1, houve um lance em que o Andrei, volante do Vasco naquele momento, sai com a bola nos pés, recebe uma falta nítida, clara, na cara do Voadem. O Voadem não marca a falta e o lance dá seguimento e o Red Bull Bragantino acaba fazendo o gol. Após marcar o terceiro, o Vasco vinha muito bem com uma eminência de empatar a partida. O Bragantino faz o quarto, acaba o jogo e o Vasco é goleado em Bragança Paulista. Um jogo tão polêmico, uma arbitragem tão ruim, critérios usados de maneiras tão distintas, que na época o diretor executivo Alexandre Pássaro e Vanderlei Luxemburgo se posicionaram contra Leandro Pedro Voadem. na partida, após a partida, né? Então dê uma olhada aí nas palavras de Luxemburgo e Voadem sobre essa polêmica aí no jogo do Campeonato Brasileiro de 2020. ...do Vasco nessa noite triste, nessa noite que estamos todos bem chateados com o resultado, mas venho aqui em nome da diretoria do Vasco, em nome dos atletas, em nome do professor Vanderlei Luxemburgo, repudiar a atuação da arbitragem na partida de hoje, tá? Eu gostaria de entender, eu gostaria que alguém pudesse perguntar ao Leandro, ao Voadem, como ele pode dar uma falta que origina o segundo gol do Bragantino, uma falta onde na linha de fundo o jogador cava uma bola por cima de dois jogadores nossos, tá? tromba com dois, até tem o corpo de um, é o Neto e mais alguém, tromba com dois jogadores e ele dá falta e na falta é a origem do gol do Claudinho de fora da área, tá? E como ele não pode dar essa falta do Andrei no terceiro gol, não estamos aqui, que fique muito claro, não estamos justificando performance, justificando o resultado, justificando o nosso momento, justificando a nossa posição na tabela, nós estamos exigindo que a arbitragem comandada hoje pelo Leandro Gaciba, que há muito tempo não se vê, que ela tem o mesmo nível de cobrança, de exigência, de profissionalismo que nos é exigido por todos e não é isso que tem acontecido. Então o que aconteceu hoje, o terceiro gol e ele nem foi ver o VAR, as faltas do Carlinhos logo antes, é um exemplo que o Vanderlei muito bem deu, mas este lance clássico do segundo gol deles é um exemplo crasso de diferentes interpretações. Até o quarto gol deles, a falta que eles deram, então aí depois tomamos gols 40, gols 47. Em um momento onde estávamos melhor no jogo, ninguém está dizendo que se não tem o gol, a gente empatar o jogo ou virar o jogo, ninguém está dizendo isso. Está dizendo que o jogo não pode ser decidido assim. E o jogo hoje foi decidido assim. Como tantos e tantos outros no campeonato, não digo aqui que é um um bloco contra o Vasco, um prejuízo de nada ao Vasco. Todos os clubes do Campeonato Brasileiro já foram prejudicados, se não por esse hábito, por outro. E o que aconteceu foi isso. Então, eu não posso me furtar de vir aqui hoje, de colocar esse nosso repúdio, essa nossa indignação frente ao que aconteceu hoje. e isso acaba perdendo o critério, porque as faltas elas são muito parecidas, de repente você dá uma e não dá outra. Por exemplo, eu acho que o Carlinhos, a falta que ele deu no Carlinhos, que o Carlinhos fez no ataque aqui, foi a mesma falta que o Andrei sofreu. Então, quer dizer, se ele deu no Carlinhos e não deu no Andrei, quer dizer, o critério que ele disse de deixar o jogo seguir, ou não deixou o Carlinhos seguir e o Andrei, ele deu a falta. Deixou o jogo seguir com o Andrei e com o Carlinhos não deixou o jogo seguir. Então, são os critérios que são usados, de ter um jogo diferente. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, um lance polêmico, um lance que acabou acontecendo e a falta não foi dada e exatamente por esse motivo o Passa e o Luxemburgo se posicionaram. Eu ainda lembro de um lance que aconteceu no Barradão, lá na Série B do Campeonato Brasileiro do ano de 2021. Eu não consigo aqui lembrar exatamente o lance. Se eu não me engano, foi o zagueiro Wallace. Ele deu uma entrada criminosa na frente do Voadem também e que nem sequer foi dado o cartão vermelho, foi dado o cartão amarelo e seguiu por isso mesmo. Eu não estou conseguindo achar aqui o lance, mas eu estou vendo muitos comentários se tratando dessa partida. Se você lembra esse lance exatamente, coloque aí nos comentários. Se eu conseguir achar, eu vou deixar aí na imagem a vocês, mas eu lembro que foi um lance muito feio na cara do Voadem para vermelho nitidamente, que infelizmente não houve a aplicação da expulsão. tão torcedor. Esse é Leandro Pedro Voadem. Mas olha, por incrível que pareça, a preocupação não é só sobre ele, ou aliás, não é muito sobre ele. É mais sobre Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Um árbitro que é marcado, olha meus amigos, por muita polêmica. A situação é tão ruim que a partir do momento que o Vasco viu os erros que aconteceram no Campeonato Brasileiro de 2020 do próprio Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o Vasco pediu um veto. O Vasco foi até a CBF, não ficou satisfeito com aquilo que estava acontecendo e pediu um veto. O Vasco identificou ações suspeitas do auxiliar do VAR e exatamente por esse motivo pediu atenção especial a profissional e pediu para que o mesmo não trabalhasse mais em jogos do Vasco da Gama e de seus adversários diretos no Campeonato Brasileiro. Esse árbitro ficou muito marcado no Brasileiro de 2020 por alguns lances, porém, não foi apenas em 2020 que Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral errou contra o Vasco da Gama. Os erros se iniciaram lá no ano de 2019 no Vasco e CSA que aconteceu em Cariacica em que o Valdívia dá um cruzamento pela ponta direita e a bola nitidamente bate na mão do zagueiro ou lateral perdão do CSA. Nitidamente, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral que era o VAR não chamou o árbitro para uma avaliação dentro de campo. Não vou ocupar o árbitro até porque nem sequer lembro quem era o árbitro de campo naquela partida mas era o trabalho do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral chamá-lo para dar uma olhada no monitor de vídeo. Isso foi em 2019 e isso se prolongou para o ano de 2020. A partida que ficou mais marcada naquele ano foi a partida contra o Bahia em São Januário onde Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral não chamou o árbitro que era o Wilson Pereira de Sampaio naquele jogo para olhar a expulsão de Gregory que pisou a coxa de Martim Benitez. Além disso, também não chamou o árbitro Wilson Pereira Sampaio para observar no monitor uma falta dentro da área cometida por Douglas Friedrich em cima de Leonardo Matos uma jogada que aconteceu pelo lado de campo Leonardo Matos ele é completamente derrubado pelo goleiro do Bahia e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral não chamou o árbitro para analisar no vídeo porém chamou o árbitro para analisar uma expulsão na partida Leandro Castan acabou sendo expulso após solar a cara ou o rosto de Douglas Friedrich um lance que era nitidamente para expulsão mas fica-se a dúvida cadê o critério? Gregor era para ter sido expulso o Rodrigo não chamou o Wilson para observar no vídeo houve um pênalti em cima do Leonardo Matos o Wilson não foi chamado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral mas o Wilson foi chamado pelo árbitro de vídeo para ver uma expulsão do Castan então calma aí cadê o critério de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral além disso também o árbitro é marcado por outras polêmicas como por exemplo uma partida entre Vasco e Flamengo dentro de São Januário onde está sendo aliás foi marcada o impedimento em cima do lance de Germancano onde para mim até hoje eu tenho certas dúvidas sobre essa marcação de impedimento além disso também o erro que aconteceu em Vasco da Gama e Atlético Paranaense onde o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral marcou erradamente o impedimento e Vasco era para ter vencido aquela partida por 3x0 porém venceu apenas por 2 e o mais recente de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral foi uma partida entre Vasco e Esporte lembra? um jogo que aconteceu há mais ou menos um ano um jogo que ficou emblematicamente marcado no coração do torcedor vascaíno o valor daquela partida era exatamente ele Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral um jogo que foi muito marcado por um pênalti de Raniel e Rodrigo Guarizo esteve presente no pênalti não sei se vocês lembram foi uma bola que sobrou para o Alex Teixeira dentro da área ele dá um tapa ele é calçado de fato ele é agarrado pelas mãos do goleiro do Esporte o pênalti não é marcado o lance segue e na revisão tem o Rodrigo Guarizo que é o árbitro de vídeo e tem o auxiliar do VAR Rodrigo disse que não houve pênalti para que o juiz da partida viesse a ser chamado para analisar no monitor o auxiliar teve que botar pé firme dentro da cabine do VAR e falar que foi penalidade máxima porque se dependesse Rodrigo Guarizo Ferreira da Mará meu amigo pênalti não seria marcado eu quero que vocês deem uma olhada aí naquilo que aconteceu para vocês entenderem melhor a postura do árbitro que estará hoje novamente na cabine do VAR em Vasco que fortaleza é duro torcedor abre o olho é duro eu quero que Legal place com a bola fico com a bola fico com a bola estou checando volta pra mim 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 Ele vai, ok. Quando ele chega, ele só toca a bola. Ele já está dobrando a perna. Claramente, ele dobra a perna, buscando simular o penal. Volta. Volta comigo, ok? Checando o possível penal, Rafael, aguarde. Para mim, é isso que acontece. É o que eu estou vendo na imagem. Pode soltar. Solta lá. Só aqui. Só para me mover. Ele dobra a perna. Vou deixar ele. Barizou. Sai daqui, gente. Depois tem mais uma. Vou dar caixão de mover. Volta para mim. Ele já vem dobrando. Volta. Solta. Solta. Solta aí, gente. Para para mim. Para para mim. Chega na bola primeiro. Olha, para aqui, olha. Cara, barizou. Fala para ele segurar. Checando, Carlos. Agora preciso ver essa mão dele, se tem esse contato primeiro ou não. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo primeiro. Eu estou ouvindo, Rafael. Eu estou atacando, você toca a bola primeiro. Olha ali, João. Toca a bola primeiro. Aí volta para mim. Pode falar. Fala, Carlos. Solta. Vai, solta. Está ouvindo, Danilo? Está ouvindo, mas só que eles estão ainda em revisão. Checando o possível penal. Aguarde, Rafael. Eles estão ainda che... Solta, solta, solta. Ainda che... Está chegando, está chegando. Ele tem o contato da mão mais sutila lá. E aí ele... Está bom. Está bom. Está bom. Vai sair. Então sai daqui. O atacante toca a bola. Volta, tá? Só quero ouvir, velho. Se eu ficar aqui em pé, eu não consigo ouvir nada. Tem o pé ali? Aí, chega. Então, vem canal. Tá? Então, aqui ele vai. Toca a primeira bola, ok? Ó, toca a primeira bola. É o braço dele. É a mão dele lá. Então, Vascaína, é para se preocupar sim. É para abrir o olho sim. A gente faz questão de informar a vocês sobre essa arbitragem que, de fato, preocupa. A gente fica por aqui. Esse foi a Corda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Quase que erramos aí o nome. E, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o nosso conteúdo. Se você quer fazer parte aí do grupo de parceiros do canal. No caso, se você é uma marca, uma empresa. Chame-nos aí no nosso e-mail, nas nossas redes sociais. Que a gente fará questão de trocar um papo. E montar a melhor estratégia de vendas para vocês. Tranquilo? Vamos que vamos. Se inscrevam. Compartilhem. E, como sempre falamos aqui, saudações Vascaínas. E, como sempre falamos aqui. Todo mundo é alegria. Meu futuro é única vida. Nos olhos vamos Persão. É uma hora que gouvernement. Obrigada.